Eu faço só pra mim, mas sem saber, e me tratei aqui, assim ninguém me junta, assim ninguém me junta, o seu entendido, essa rei é tua, não é pra você. Preciso me escorra, e sou uma vinda que não é da água, vai dar muito nós, a vida Eles são malvados Sendo todas as marcas Volando de casas Toda é a família que se mata Eu faço só pra mim Mas sem saber pra mim Estou sozinho aqui Não, 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 não Eu faço só pra mim Sendo todas as marcas Sendo todas as marcas Essa vida que não é pra você Eles são malvados Puxando tantas marcas Volando de casas Toda é a família que se mata Eu faço só pra mim Eu faço só pra mim Eu faço só pra mim Eu faço 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 pra mim E agora, quem segura o seu pacote E agora, quem segura o seu pacote E agora, quem segura o seu pacote E agora, quem segura o seu pacote